salve salve pessoal bem vindos novamente ao canal se estar o canoagem mais um review aqui para vocês dessa vez a gente vai falar sobre o vaca é um pedro que nesse sensor seria um sensor de cadência de remada aonde a gente coloca simplesmente dois na verdade aqui eu tenho dois porque um é a versão bluetooth que seria esse com a tira acinzentada e esse com a tira alaranjada ele é um sensor ant que vai ser usado aí para relógios de gps garmin polar o assunto também qualquer relógio aí que tenha gps conexão ant mais vai utilizar esse da tira alaranjada e aqui o da tira cinza já é o sensor de de cadência bluetooth ele também é usado nos relógios gps que tem o bluetooth atual por exemplo o garmin 920 já é um sensor que que tem o bluetooth como conectividade além também dos smartphones né hoje em dia muita gente utiliza um smartphone como uma fonte de informação via gps então é possível parear com ele também e utilizar essa informação de retorno na sua tela dependendo aí do seu dispositivo móvel né o seu gadgets o teu telefone smartphone vai ter uma tela grande aí um um belo display para você visualizar todas as suas informações aqui por exemplo hoje eu vou estar usando um iphone na verdade esse daqui da minha esposa por isso que ele é rosa não é o meu e aqui eu tenho também um garmin 910 x ter esse garmin ele é só a nt ele não tem a conectividade bluetooth só 920 que vai ter ok então aqui é muito simples de fazer o vaca parear vocês podem ver que aqui na tela do iphone já consta lá vaca dele ele botou fita total versão tal tal tá lá procurando ó ele está aqui no meu remo e depois eu vou tirar e vou mostrar pra vocês mas dentro dele ele tem um led vermelho que conforme o mesmo o sensor vai se identificar aqui ó eles vão ver que logo aqui o sensor já vai estar visível na tela do telefone bem como aqui no meu no meu gps tá no gps uma coisa muito importante eu tô falando de duas versões de de sensor de cadência a primeira o bluetooth e o outro nt mais cada ó aqui no telefone para vocês vejam apareceu a conectividade bluetooth com o sensor ok então esses dois é sensores que eu tô falando aqui hoje é cada um deles vai ter uma peculiaridade de como você fazer a conectividade com o teu dispositivo de informação tá basicamente o que acontece eu vou tentar resumir como é entendido esse sensor aqui certo eu tô aqui com o remo de caiaque tô no quintal de casa depois de uma remada aqui já deixei o barco limpinho e tal para guardar ok então tô remando é usando um remo de de caiaque de duas pás onde eu coloquei os dois sensores o que na verdade quando você for utilizar a sua cadência aí para medir sua cadência você vai utilizar só um deles ok que meu remo de duas pás o que que acontece esse sensor conforme eu tô remando aqui né a remada do caiaque pá dupla duas pasadas na água o sensor ele manda a informação para o gps que vai estar aqui é vendo o seu deslocamento e dentro do seu deslocamento ele vai te dar uma informação na tela até então dá um play aqui no iphone para vocês entenderem na prática esse aqui é o aplicativo a rua fitness depois eu vou falar um pouco mais sobre esses aplicativos que é como você vai utilizar aqui vocês estão vendo que tem um campo cadência vou dar um foco aqui melhor um campo cadência ritmo cardíaco velocidade tempo deslocamento vocês vão ver aqui eu vou vou mexer o remo daqui a pouco cadência vai aparecer ali ó na e tal falar 17 77 eu tô fazendo um movimento mais brusco que não é fiel ou não não reflete a remada ok a gente vai ter uma tabela e de remada que vai ser melhor para ter de parâmetro então aqui ó como eu tô falando sobre caiaque a cadência no caiaque a gente vai usar um o número que aparece ali na cadência o dobro dele seria um do bom stroke porque a gente tem duas pás então vamos falar que a gente está fazendo uma remada aqui num ritmo tranquilo por minuto tal ela tá aparecendo ali pra mim 5 vai aparecer algum número numa remada tranquila no teste que eu fiz eu vou sair na casa de 40 em 45 remadas por minuto é o rpm né seria remada por minuto então essa remada por minuto no caiaque a gente vai sempre interpretar ela como dupla então se na tua tela ali tá aparecendo a cadência 40 rpm eu vou entender que pra mim no caiaque eles são ele ela é 80 o dado verídico é 80 porque eu tô remando dos dois lados o sensor ele está no ramo no meio do meu remo né vocês podem ver que aqui ó remo bipartido né também no meio do ramo ele tá mandando informação a pouco meu gps 40 40 remadas por minuto ele não sabe que eu tô usando um remo de pá dupla então eu automaticamente interpreto que aquelas 40 viram 80 então eu mantenho o meu treino né eu monto meu treino em cima da cadência que eu quero usar então por exemplo eu vou fazer um tiro de 10 tiros de mil com descanso aí o intervalo de um minuto e aí no primeiro tiro vou ter uma cadência de 80 remadas por minuto então sei que eu vou estar lá na faixa dos 40 como eu disse né e aí no segundo tiro eu vou estar na faixa dos 45 no terceiro voltar na faixa do fazer uma pirâmide né voltar na faixa dos 50 então você sabe que vai estar aparecendo lá na tela 50 mas são 100 remadas por minuto aí depois eu descanso tal enfim então é pra isso que esse sensor vai te dar referência vai ser a cadência o ritmo que você vai impor né você dependendo da tua cadência você pode colocar ela não necessariamente mas é mais rápida né porque a rapidez é que vai mudar a cadência mas sim a força né então se você implica mais força dentro da sua cadência você vai ter um desempenho melhor do que você girar o remo que nem um louco e não desempenhar o suficiente então esse sensor de cadência ele vai servir pra isso pra te dar uma um dado é concreto sobre como você vai impor teus treinos né então por bluetooth pelo telefone a gente vai ter uma informação um pouco mais demorada a gente vai ter um delay um pouco maior por causa do deslocamento do próprio gps do aparelho que ele tem um delay ele não é tão fiel talvez quem aí utilize celular para se basear por waze esses aplicativos de de navegação vocês sabem que ele tem um delayzinho tal então ele não é tão fiel já os relógios garmin ele tem uma precisão muito maior de gps então se você vai utilizar ele tanto o nt mais como bluetooth no próprio é garmin você vai ter uma informação mais precisa e mais rápida não necessariamente o telefone não funciona assim ele funciona mas eu tô querendo dizer que a do gps do aparelho que é fiel a isso gps ela é muito mais rápida entendeu então ela é tão verídica quanto do telefone só que ela é mais rápida aqui naquelas peculiaridades que eu falei sobre o garmin para eu configurar aqui o o garmin como o nt mais eu tenho que fazer aqui a seleção de bike né eu tenho aqui a bicicleta eu já setei o meu relógio para esse treino que eu fiz hoje e aqui eu tenho na tela tempo velocidade distância e a cadência então se vocês vão ver se eu dar o start aqui eu não sei se vai simular perfeitamente porque eu tô dentro de casa já tô fora o gps talvez não tenha nem pego o sinal então eu tô mexendo aqui meu remo tá tremendo um pouco a imagem vamos ver se já vai aparecer alguma coisa ali na tela acredito que não porque eu não tenho deslocamento não tá tão não tô conseguindo reproduzir fielmente a a questão da cadência tudo bem vocês podem ver que aqui ó no telefone ele tá funcionando porque os dois sensores eles estão ligados aqui no mesmo remo certo e ela ele tá medindo lá o meu tempo cinco minutos e pouco cadência 16 eu sei que agora tá 30 62 eu sei que isso vai ser sempre o dobro então é isso a remada no caiaque ela vai ser sempre contabilizada como dupla porém se você tiver remando no com um vaca num remo de canoa você vai usar aquele número real que estava lá por exemplo estiver aparecendo 30 são 30 remadas por minuto por que você vai estar com o remo de uma pá só a mesma coisa no sup o sup é um remo de uma pá só então a informação que vai estar sendo disponibilizada lá é a informação real somente no caso do caiaque é que eu vou estar utilizando esse número duplicado essa informação ela é dupla por causa da pá dupla então é um sensor muito bacana eu gostei bastante deixa até tirar pra vocês aqui ó vocês vão ver que é muito simples ou eu vou aproximar primeiro aqui o sensor ele tem um vão ali que a tira dele de borracha abraço remo muito bem abraçado aqui ó ele não solta facilmente porém o próprio fabricante ele recomenda no manual dele que você passe uma fita de isolante volta disso aqui para você ter uma segurança maior numa situação em que você bate o remo em algum lugar ou que você vire enfim se isso cai na água se ele solta dessa fita aqui da tira da alça ele afunda e aí você vai perder o teu sensor o que não é legal então é você é legal você passar a fita em volta e você fica tranquilo pra fazer tua remada sem se preocupar um detalhe muito importante esse sensor ele é muito leve ele não influencia em nada no remo na tua remada na tua performance ele é muito muito leve então é uma coisa que vai agregar e muito nos teus treinos na tua remada então se alguma coisa que você se preocupa em ah vai pendular vai fazer peso no meu remo esquece aqui vocês podem ver que eu uso parafina no remo por causa de atrito com a mão tem gente que costuma colocar aquele aquele gripe de raquete de tênis né aquele gripe é capaz de pesar mais do que isso aqui porque aquele gripe ele encharca e ele faz peso no remo e o vaca não encharca essa é a grande diferença vou tirar aqui para vocês vou tentar focalizar com uma mão só vamos ver se eu consigo se eu vou ter essa destreza aí ó desfocalizou um pouquinho mas acho que deu para vocês verem como funciona o encaixe aqui né vou soltar aqui do outro lado esse sensor vermelho aqui ó conforme eu mexo o o o vaca vocês vão ver que vai ter um led lá que vai vai acender olha lá tá vendo é o sensor de movimento é a cadência é onde ele diz que que eu tô movimentando e que tá rolando entendeu que eu tô tendo a remada ó ele tá sempre respondendo conforme você se movimenta e esse sensor ele fica ligado o tempo todo não tem problema nenhum a bateria dele dura aí ó vocês podem ver que o sensor ele é muito pequeno aí no tamanho de um dedo mais ou menos né o bluetooth aqui a mesma coisa vou tentar tirar ele vamos ver se eu vou ter sucesso novamente ó vocês viram desencaixou muito fácil ele tem uma pressão aqui eu tô fazendo uma força bem forte com os dedos tá para soltar o bluetooth lá tá acesinho da mesma forma que o outro também tava certo é uma aranha né esse prendedor aqui ele abraça vem com uma reserva um modelo um pouco diferente de tira aqui no seu aparelho na caixinha do aparelho então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se tiverem dúvidas aí é só escrever entrar em contato comigo cestaro.com.br ou cestaro arroba gmail.com se inscrevam aí no canal dê um joinha deixe um comentário que a gente troca aí uma umas ideias para dar uma referência melhor para vocês sobre esses sensores aqui bacanas que agora são originariamente da nova zelândia vocês podem ver que tá escrito aqui mesmo em nova zelândia e tá disponível aí para venda no brasil vou deixar aí logo logo contato para vocês entrarem e pesquisar aí valores e tudo mais acho que é um sensor que vai vir agregar muito a remada de vocês aí espero que tenham gostado vocês estão no canoagem grande abraço a todos até a próxima e aí e aí e aí